Música Seja bem-vindo à Rota Ecológica. A gente está em São Miguel dos Milagres, considerada uma das melhores praias do Brasil. Bora conferir se São Miguel é realmente cinematográfico. Música 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 Pessoal, já chegamos aqui no Cotesu e olha, já fomos recebidos com uma caipirinha geladíssima. Mas vamos começar nossos trabalhos e mostrar o quarto pra vocês, que é o que vocês querem saber enquanto eu vou beber. Gente, bora conhecer nosso chalé, que charme. Você já dá de cara com essa redinha gostosa, que delícia. Com essa paisagem, que a gente já mostra pra vocês lá. E olha o quarto, que arejado. Música 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 Fábio já ficou de olho naquele guarda-chuva colorido, tomem cuidado no check-out, dá uma conferida se ele está aqui ainda. Música O banheiro veio na escola. Música 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 A pousada, ela é perna-areia, ela tem acesso diretamente à praia, da área da piscina mesmo você consegue contemplar o mar. São nove bangalôs bem reservados, porque o paisagismo faz que você não veja o outro bangalô, porque a fauna aqui é impressionante. A gente entra pelo mangue, assim você já vai ficar pensando, ai tem odor, essas coisas não tem odor nenhum. Você nem percebe se não fosse pela vegetação. E os caranguejos, que são belíssimos, eles são roxos e com as patinhas laranjas. A gente não conseguiu filmar eles, porque eles tem mais medo da gente do que a gente deles. Mas a gente consegue ter eles de longe, assim, eles são muito lindos mesmo. E hoje a gente foi acordado pelos macaquinhos, que eu nem imagino a espécie que seja. A gente vai aparecer no vídeo, diz aí pra gente se vocês conhecem, se vocês sabem que espécie é. Pra mim é tudo mico. Eles ficam nas árvores ali, eles não chegam perto dos chalés. São muito fofinhos mesmo, a gente acordar com esses sons da natureza é super incrível, né? O que é isso? A gente privilegia os artesãos e a mão de obra local aqui. Tudo foi pensado, a decoração, os móveis, tudo utilizou pessoas aqui da região de São Miguel dos Milagres. Gente, a área do café da manhã é belíssima. Cada obra de arte, muito lindo. Eu fico assim olhando cada detalhe, bem bonito. Eu vou colocar o café da manhã. E agora a gente está aqui na praia de Porto da Rua. Tem uma pracinha também com algum comércio, algumas pousadas. Então é que é legal que fica tudo um pouco concentrado aqui em torno dessa vilinha. E os passeios de jangadas para as piscinas naturais saem daqui também. Praticamente todas as praias aqui da Rota Ecológica tem passeios que saem de jangada. Então a gente tem passeio aqui de Porto da Rua, tem da Praia do Toque, de São Miguel dos Milagres, a Praia de São Miguel dos Milagres mesmo. Então tem várias opções aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora a gente está aqui na estrutura do Milagres do Toque Beach Club, que é super legal o ambiente aqui. Tem esses bangalôs aqui de frente para o mar, mas a dica é que precisa chegar cedo, porque aqui você paga um day use no valor de 30 reais e todos os espaços aqui são liberados. Os melhores espaços, quem chega mais cedo garante. E também pode usar piscina, tem vários espaços aqui. Tem as cadeiras também na faixa de areia. E agora, pessoal, a gente está aqui na Praia do Toque, onde vai rolar um passeio de jangada. E a gente fechou com o pessoal da 4Trip, aqueles mesmos lá de Porto de Galinhas, eles também atendem aqui. Vai ter o link na descrição desse vídeo, vai lá depois, confere, mas só depois do vídeo. E bora conferir o nosso passeio de jangada aqui na Praia do Toque. Gente, essa piscina é belíssima como as outras. É incrível, realmente é a cor do mar e não está na maré mais baixa. A gente pegou maré 0.4. 0.4 era às 8 da manhã. A gente está quase 10 horas da manhã, então a maré está começando a encher já. Mas dá para aproveitar bastante. Gente, o que eu não entendo é porque aqui é um espaço tão grande e amplo, mas as pessoas gostam de ficar aglomeradas todas juntas nas piscinas. É que elas querem ver os peixinhos. Mas tem por todas as piscinas, gente. Eu não sei, o pessoal gosta de um calor humano, eu não entendo isso. Bora, gente, trabalho investigativo. Eu vou descobrir por que as pessoas gostam de ficar tão juntas. O bom que é que aqui todo mundo realmente está usando máscaras. E aí Música 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 Agora a gente está aqui na Praia do Marceneiro, que não é tecnicamente em São Miguel dos Milagres, fica em outro município, mas é bem do lado, é bem pertinho. Música 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 E aí pessoal, acabamos de chegar aqui no restaurante Sonhos do Patacho, que é de onde sai o passeio até as piscinas naturais do Patacho, vamos conferir mais essa piscina natural aqui na costa dos corais de Alagoas, gente eu vi fotos incríveis e tem várias surpresas nesse passeio, vai ter piscina natural, vai ter boia e no final a gente vai saltar do barco, será que a gente vai fazer tudo isso? Será? Fábio, você vai pular do barco? Mas eram surpresas, mas eram surpresas, você já contou tudo, eu sou assim gente, esse é mais um passeio que a gente reservou com a Fort Rip Música 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 E esse passeio ele é bem diferente do que dos outros que a gente já fez, ele lembra um pouco o passeio de Porto de Galinhas, porque ele faz diversas paradas em momentos diferentes da maré, então a gente está na primeira parada aqui, a maré está bem baixa e a gente consegue caminhar aqui pelos recifes Música Você tem os vídeos, mas não imagina que a gente vem na piscina natural com essa mochila, ó Música E agora a gente chegou na segunda parada, olha que piscina natural enorme e incrível gente Música Bom, e agora a gente está na segunda parada do passeio, que é a parada mais legal né Cleber? Gente, é onde o pessoal se empolga nas poses, nas fotos, na melancia Música 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 que está concorrendo lá com a Capela dos Milagres, que é a capela mais famosa. E essa também é super bonita, a gente adorou. A CIDADE NO BRASIL Tenho nove anos de idade e tenho 1,95% de idade. Bom, gente, agora a gente terminou nosso dia aqui no rio Tatuamunha. Aqui pertinho tem a praia de Tatuamunha, que vale a pena conhecer. Tem a foz do rio Tatuamunha e tem aqui essa ponte também. São todos os lugares legais pra você curtir o Porto Sol. Gente, essa ponte é incrível. As fotos ficam belíssimas, a gente tá louco pra mostrar pra vocês. É isso aí, uma opção legal pra você conferir o fim de tarde aqui em Guarulhos. Tchau. 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 Tchau.